Bom dia, boa tarde, boa noite família! Olá família! Tudo bem com vocês? Aqui está tudo de buchinho cheio. Graças a Deus! Família, a gente vai começar mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês gostem. Mas antes disso, para dar aquela ajuda aqui no canal, já se inscrevam, curte, comenta e compartilha bastante com os amigos para dar aquela ajuda aqui no canal. Então, mãe, eu estava lendo alguns comentários e eu vi um comentário falando assim, para o canal crescer tem que ter vídeo com a avó Cida, com a dona Cida, que não sei o que. Pessoal, o canal, para ele crescer a gente tem que postar muitos vídeos, não é mãe? E muito conteúdo bom que traz bastante informações. E tem que ter muito conteúdo, a gente traz aqui vários conteúdos diferentes, alguns conteúdos bem educativos, outros a gente trabalhando, mostrando o dia a dia. E eu sempre mostro a avó e a gente tem outros vídeos aí com ela, que vocês gostam muito e eu vou postar alguns aí. Mas assim, família, a avó, ela já é uma pessoa de idade, não é toda hora... Olha o mosquito! Não é toda hora que ela gosta que a gente fique gravando ela. Hoje não foi aqueles dias para lá de legais dela, né? Ela estava bem triste na parte da manhã. Por quê, né? Posso te contar? Pode! O titio avô foi para a cidade e ele demorou a chegar, gente. Ela ficou com pensão nele por causa do asfalto e tudo. E ficou triste. A gente foi almoçar e ela não quis comer, começou a chorar e a gente ficou aqui todos apavorados. Por isso que tem menos vídeo de hoje, né? Porque a gente ficou aqui, ó, eu vou catar o carro e nós vai atrás dele aí no asfalto. Vamos ver se a gente vê ele. Ela chegou até aí na beirada do asfalto, conversar com algum carro que estava vindo para ver se tinha visto alguém andando na beirada do asfalto. Tadinha. Aí a moça falou assim, não, não tem ninguém vindo a pé. Aí que ela apavorou mais ainda, mas deu tudo certo. Acontece que ele encontrou com um amigo dele. E foi trabalhar com a amiga. Que tinha um serviço extra e ele foi fazer um serviço extra, mas durante o almoço eram as onze e meia, meio dia. Ele ligou avisando onde ele estava. Ele ligou para a gente, avisou e tranquilizou o coraçãozinho dela. Porque, olha, ela ficou aqui na expectativa e vamos atrás dele. Carol pega o carro. Tadinha. Mas, no fundo, até a gente já começou a ficar preocupada também. Mas até nós. Eu falei assim, ó, mãe, eu vou catar aquele carro ali. Nós vai, vocês se viram e vamos embora. Aí a mãe falou assim, mas você está sem a carta. Eu falei, não, eu tenho ela digital, vamos embora. Mas é isso, gente. Deu tudo certo. Titi, o avô chegou bem. Estava trabalhando, colocando grama num sítio. Próximo de onde elas moravam, né? É, vizinho do Titi que a gente morava antes de mudar para cá. Mas deu tudo certo. Titi, o avô chegou bem. Depois que ele ligou para a avó, tranquilizando o coraçãozinho dela. Aí ela acalmou. Mas não quis gravar muito com a gente hoje, não. Por isso que a gente sempre posta mais conteúdos nossos aqui para o canal não ficar parado. Mas, gente, bora para o vídeo. Bora. Chega de enrolação, chega de bater papo e vamos para o vídeo. Porque tem mais um daqueles vídeos bem legais aqui que eu sei que vocês gostam. Ei, mulher, me conta aí o que é que tu vai fazer. Olha, minha filha, ultimamente, toda semana eu limpo a gruta. Essa semana não deu para limpar. Está dando até dó dos peixes. Bora ver aqui. Gente, olha que cor de água. Não deu para limpar pelo seguinte, eu estava focada na horta. Mas, agora, graças a Deus, a horta finalizada. Ah, é, né? Agora o foco é finalizar a estufa. Já que ganhamos aquele monte de vasos, vamos ter que fazer mais prateleiras, partilheira. E plantar mais vasos. E a finalização da gruta também, né? E durante a semana vamos ter novidade na casa da mãe também. Ah, é? Vamos ter novidade lá. Hum, estou curiosa para saber. De um seguidor. Porque, assim, tipo, durante a semana eu não vou estar aqui. Então, eu não sei o que vai acontecer ali. Talvez a gente dê um jeito de atualizar. Vocês dê um jeito de me falar, viu? É. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa aqui. Cá entre nós. Tem seguidores curiosos. Quantos filhos você tem? Três. Três filhos. Três filhos. Ah, é porque o pessoal vê só eu sempre, tudo. Aí acho que é só eu de filho, mas não. Os meninos são mais... No caso, tem um mais velho que eu. Mais tímido. Que é o Carlos. Ele é bem tímido. E tem um mais novo que eu, porque eu sou a do meio, né? Ainda bem que eu não fui a rapa do tacho. É. Ainda bem. Porque sem ser rapa do tacho já é enjoada. Imagina se fosse a rapa. Olha que mentira. Não sou enjoada, não. Brincadeira. Mas, olha, pessoal, ela tem três filhos. Eu sou a do meio, tem mais dois. E é isso. Quem te ajudou na horta? Ali, essa semana, que eu fiquei sabendo que teve um aí que ficou com a mão cheia de bolha. O Cauê ajudou. O Cauê vai fazer 18 anos em setembro. Ele ajudou, encheu a mãozinha dele de bolha, porque ele não trabalha, pessoal. Não porque ele não queira. Ele tem força de vontade para trabalhar. O problema é que ele estuda integral. Ele sai seis horas da manhã daqui de casa e volta cinco e meia da tarde. É porque ele estuda em Mococa, que é uma cidade próxima aqui. E ele faz o curso de Química, integrado com o terceiro colegial, ele forma esse ano. Então, no caso, ele faz o ensino médio. Ensino médio, integrado com o curso. Com Química, né? Aí, agora, o projeto dele é estar estudando bem para o Enem para poder pegar alguma bolsa em alguma faculdade. Vai dar certo, porque ele é um menino muito inteligente. Ele quer fazer Agronomia, ou Química, ou Física, que ele é muito inteligente. Não, mãe, eu acho que, como ele já fez o curso de Química, na minha visão, Agronomia não vai ter muita coisa assim a ver com o que ele está fazendo. Tem, a Agronomia usa Química. Usa? É, não, é porque tem muitos produtos, né? Análise do solo, é os fertilizantes, o que que tem, o que que não tem. Não, mas eu falo assim, como ele já está na Química, sei lá, ele gosta muito de conta, viu? Uhum. Ele é top, não só nas contas, porque Química não é só conta, né? Que tem que ficar misturando os produtos lá para ir descobrindo. Uma vez ele... Tem que fazer umas feitiçarias, né? A primeira experiência dele foi um perfume. Foi um perfume. E quem usou o perfume foi eu. Você afanou o perfume. Ô, levei embora, cheiroso. Você está doido? Ele fez perfume, ele fez creme, ele fez sabonete. Olha. Então, bora para mostrar mais coisa? Bora. Então, aí, aqui na gruta eu não mexi. Vou deixar correndo um pouco de água aí para os peixes, porque... Então, quer dizer que... É o essencial para ele. Então, quer dizer que hoje... Que hoje não, né? Essa semana ele ajudou você a acabar de bater os canteiros lá da horta. Ficou com a mãozinha cheia de bolha. É. Então, assim, pessoal, fora dos vídeos, no off, todo mundo trabalha. Trabalha também. Todo mundo trabalha. Aqui falta dois vasos para... Dois, não. Quatro vasos para restaurar. Ah, sim. Que o pessoal lembra que aqui estava barrotado de vasos. Você lembra também? Não, estava lotado, né? Que chegou aquele dia. E hoje já não... Reformei todos. Aham. A gente vai fazer os quatro para reformar. Aqui tem umas abóboras para o porco ou para nós mesmos. Tem que ver como que está, né? Mas também gosta. Vamos ver como que está o nosso mamão. Será que ele rejeitou o solo aí? Então, tem que observar, né? Não, mas já veio visita aqui, ó. Eita! Já veio visita aqui. Vieram as visitas aqui. E olha como ele está. Olha, mãe. Está vistoso. Vou te falar, viu? Ele foi enterrado aí somente com compostagem. A compostagem é uma benção. Só a compostagem. Ele foi enterrado. A avó não pôs areia. E eu vou te falar. Ah, o tanto de água que eu joguei nele depois para ele ficar aí. Esse mamão vai para frente. Foi colocado ele aí com muito carinho. E muito cuidado, porque é um mamão valioso. Esse aí valeu o dinheiro. Carta receber, mas... Não, mãe vai receber. A gente vai te pagar. A gente não, né? Porque não é eu que te devo. Na torcida para ser um mamão fêmea, né? Ah, é? E se for um mamão macho... Aí está perdido. Aí está perdido. Até porque o mamão que a gente trouxe hoje... Acabou com as expectativas. Aí. Mãe, está bem linda. Essas florzinhas estão muito floridas. Calanchões. 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 Só tem uma branquinha. Eu vou ter que... Tirar muda. Tirar muda, né? Porque ficou muita laranja. Uma vermelha. O hibispo que eu trouxe da minha casa. Todos os hibispos. Olha, esse foi. E aquele outro ali também. Esse aqui já deu a primeira flor. Olha, todos os que eu trouxe estão lindos. Vai dar a segunda flor já, ó. Aí, a segunda e a terceira. Ah, não. Tem mais aqui. Não, não. Para de contar. Não pode contar. É feio. Vou contar, não. Já deu a primeira. Já deu. Mãe, o pessoal fala que eu converso muito alto nos vídeos. Mas conta para eles. Em casa também, não é só no vídeo, não. É o meu normal, gente. Eu falo gritando. Eu não consigo falar mais. Vai lá buscar ela. Pérola, para dentro. Gente, eu não consigo falar mais baixo que isso. Pessoal, nossa horta está 100%. Olha. E quem plantou? Quem plantou? Eu, você, Luiz Gustavo. Pérola. Pérola. É. Tem um pouco indicado aqui, viu? Olha, gente. Vamos fazer esse canteiro, esse, aquele e dois lá embaixo. Nossa. Mãe, está linda. A visão daqui, olha. Pessoal. Olha a cebolinha. Que coisa mais maravilhosa. A cebolinha aqui de fora a fora. Olha. Vamos ver se tem água para irrigar. Aqui é os almeirão? É. Almeirão. Tem água para irrigar. Os alfaços. Olha, gente. Você está vendo os verdinhos aí no meio das palhas, né? Todos os canteiros estão plantados. Não tem um sem nada. Agora é só jogar água, mãe. Vamos ver se tem água, né? Está parecendo que sim. E o cano ali, eu acho que estava com ar. O barulho está fazendo. Calma. Tem que encher. Está enchendo. Até encher lá tudo. Olha, quando eu comecei, chega perto. Vou mostrar para o pessoal. Daqui dá para ver, olha. Dá para ver? Dá. Vocês estão vendo ali as águinhas começando a subir, olha. Olha, está com pressão, viu? Está com pressão, hein? Está com pressão, hein? Aí, deu pressão. Olha. Cadê o titio-avô? Ele não viu ainda. Não viu no claro ainda. Ele viu. Ah, não. Nem no escuro. Ele não viu. Nem no escuro. Ele saiu. Bom, está molhando aqui, né? Tem que molhar aqui, olha. Mas está bem molhado, viu? Todos estão bem molhados. Todos estão bem molhados. Ai, os brócolis estão certinhos. Muito orgulho, viu? Hoje, ninguém quis me filmar, né? Eu jogando água no pomar, né? Jogando horta. Jogando horta. Você molhou o pomar, né? Mas eu estava ocupada. Hoje, ninguém quis fazer vídeo comigo jogando água no pomar inteiro. Molhei todas as frutinhas, galera. Mas estava precisando. E eu não podia te filmar, que eu estava fazendo almoço, meu amor. E a mamãe estava... Aí, assim, tipo, sabe? Ninguém filma quando eu trabalho. Não precisa. Todo mundo sabe que você trabalha. Ninguém filma quando eu trabalho. Não precisa. Todo mundo sabe. Estou brincando, mas está bom. A gente tem que fazer para ajudar uns outros mesmo. Te surpreendi com essa horta? Está perfeita, mãe. A gente finalizou ela tudo hoje. Agora é só você vir aqui, jogar a aguinha, arrancar os matinhos. Arrancar algum matinho ou outro. Ocupar meu tempo com outro serviço. Porque aqui finalizou. Então, teu serviço aqui já está finalizado. Nem todos. Agora, como aquele irrigadoção lá, eu comprei aquele só para fazer o teste. Como eu vi que deu certo, agora o objetivo é comprar para todo... Para toda a horta. Vai dar o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, mãe. Onze. Quase dez metros. Tem daqui, sei lá. Quase dez. Aí eu vou ter que comprar um rolo de cem metros. Mas tem como você virar? Não tem como virar. Ah, não. Vai ficar assim, judiado demais daquele ali ficar. Põe para baixo, põe para cima, põe para baixo, põe para cima. Se eu já deixar um... Não, mãe. Mas eu falo assim. Você vai comprar um rolo de cem metros? Você vai ter que cortar. Ele pode cortar e coloca o adaptador e fecha a ponta do outro lado. Ah, entendeu. Eles vendem o adaptador também. Vende? Vende. Ah, não. Então... Já pesquisei. Está bem formada. Claro. Tudo para a comodidade da gente. Não, então pode pegar o de cem metros e já era. Usa o adaptador e corta e põe aqui. A única coisa que vai andar é a madeira para baixo. Madeira? A madeira não, a madeira. Madeira? A mangueira. Está parecendo eu que estava jogando horta no pomar. Não, vai dar certo. Só vai andar a mangueira. Para lá e para cá. Para lá e para cá. A mangueira. Você deixa cinco minutos num canto, cinco no outro e vai. Não ficou cinco minutos e já está molhado. Se estivesse em todo lugar... Tempinho que a gente conversou aqui. Já molhou tudo aqui e é isso. Aí, se tivesse outra irrigação dessa em outro lugar... Você já poderia mudar. Mudar a mangueira. Mas aí agora você tem que desligar e um pegar lá na outra ponta e carrega. Mas está bom. Para começar já está ótimo. Mas já está bom. Então, bora que nós temos mais serviço aqui ainda. Porque a sua horta finalizou. Mas e o restante das outras coisas? É isso aí, família. Então, bora para o próximo vídeo, né? Obrigada pelo carinho e até o próximo. Pessoal, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa o like. Chacraia, 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 chacraia. É o bumbum. É a maricota. É isso aí, família. Brilha.